Olá Dramapopeiros hoje nós vamos ver mais um papai do K-Pop. Antes deixamos os melhores produtos do K-Pop direto da Amazon na descrição do vídeo. Confere lá que eles são super tops. Mochilas, acessórios, livros e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seu like também para o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. O cantor da banda de K-Pop e Icon anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 20, que vai se casar e que será pai. O idol Kim Ji-won, de 25 anos, mais conhecido pelo nome artístico Bob, trouxe ao público duas grandes novidades de sua vida pessoal. O sul-coreano revelou, nesta sexta-feira, dia 20, que não apenas vai se casar, como também que sua noiva está grávida, com previsão de dar à luz já no próximo mês. Eu tenho uma novidade que quero contar a vocês hoje, então estou escrevendo isso depois de muita deliberação. Me comprometi a me casar com a pessoa que amo, e em setembro vou ser pai, contou. O anúncio foi dado por rede social, acompanhada pela foto de uma carta escrita à mão em coreano, com o mesmo texto colocado na legenda da postagem. Eu estou feliz em ter um novo membro na minha família, mas peço desculpas para os fãs que podem ficar confusos com essa notícia. Eu deveria ter contado para vocês antes. Me desculpem por não ter falado, mas eu estava muito preocupado com isso. Eu me sinto responsável quando penso que causei um transtorno emocional para as pessoas que sempre me apoiaram, afirmou Bob. O cantor também disse que vai se esforçar para ser uma pessoa que não vai trazer vergonha para os fãs e que não vai se tornar uma distração para as atividades da banda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Jesus ama vocês! E aí